Música 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 Até falava não, ela é boa pra casa Mas não velho, tu não Não é bom cara Ah o cara é, o carro que eu quero Desgraça também não ajuda né tu Tá uma desgraça Tá no carro Sai do carro Não dá, não dá Garantou a frente e tu Me atropelava Tentei a fular eles Pior que eu to com lag de net né Aí me fudeu né Foi x1 Eu sou ruim Tá Música Fala que nem um machimelo Quero um carro brindado Brindado Eu quero fazer drift Música Corre mesmo Fuzão Cara Vai comendo vai comendo Vai comendo Ô carai não Não, não me mata não Fora não Eu sempre morro pro cara da Sniper Ah Me ajuda aí Pára pá pra Não, não é queira Não sabe Um acúm Pára pá pá Mua Não tem Eu quero um carro brindado, que nem o Mashima fala. Que não capote. Não é? Não é? A corrida do Matuskin foi a melhor corrida que eu já vi na minha vida. Pô. Matuskin até espaçou o barco em cima. Que isso Matuskin. É pá pá. Ah, tem duas. Que é? Não entendi nada. Estou concentrado aqui. Ontem você. Eu fui fazer a corrida contra o Nil e ganhei hoje lá uma voada. E o Matuskin falou da corrida lá antes. Que que daí? Ele tá na frente do... do... mid lá, né? Esqueci o nome do... Opa. Aí ele falou assim, ele vai bater dentro do container aí. É meu. Ah não, não bateu não. Mas é noob, mas se diverte. Ai! Nós vamos levar um pau mesmo esses cara mano. Vamos. Uhum. Caralho borracha. Caralho. Dois noobzinhos, um level 9 e um... 29 mano. Estamos apanhando aí. Nossa. Um 149 aí ou 180 aqui. Percebeu né? Que os cara é tudo prata né velho. Tentei quando tá fake. Mas olha o level dos malucos aí. Como que esse cara tem esse D6 aí também? Já não assume esse B.O. Caralho o cara não... O cara dá um jump shot em mim aqui. Dá bem que ele tá com a Snipe mesmo. Eu até me assustei agora. Uma burrice. Tá ficando com a Zinibe. Hehehe. Um aqui. Caralho. Vai vai vai. Vai que nós tô ganhando. Me perdoa. Coalho do cara. Vai vai vai. Ele pulou, virou de lado e pau. Nossa mano. Anytime vboro. Bora que a Net mano. VF na cama. Tu vaca vai estourar uma bicho. Oi ai. Cori 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 cori. Forçaram ele, forçaram ele. Vai por isso desgraçado. Vai com量. Sai. Onde que eu tô? Aburrou a que que é isso? Tô no Matosquinha por grupo, hein? Não, eu estou no... Ai, ganhamos! Proeza desbloqueada! Esse cara é bom pra caceta! Eita, meu! Fiquei positivo! Não sei como! Urururu! Fala aqui já, o Zé Ruelas! Pim... 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 A TVB tá batido Tão na H, tô na H... Tainé, tu tá muito longe, tainé Quero captura Tintura, captura... Eu quero captura, eu não quero errar de pedaços Vai lá pra H tentar fazer Eu vou na... eu vou na... aqui Tão tudo aí, cuidado Aqui? Depois jogando granada. Depois que eu comprar lá o carro, ganhar o carro lá. Botar as lendárias. Pegar a famosa. Medusa. Vai comendo, vai comendo. Essa aqui foi muito, eu pulei e matei o cara. Matei o cara de Jérus, que é isso. O que é esse cara que te guia? Ele vive atrás de tu, esse cara aqui. O que é? Sei lá. O que é? É minha bunda, senhor. Não vai não bicho, não vai não bicho. Estão em cima ai ó, prepara que estão em cima. Prepara. O cara, o louco mano. O que é isso mano, que lag é esse? Carai mano, disse para não ir meu. Eu não fui cara. O que foi que eu vi? Não tô cego não. Matei o maluco crazy ainda. Fiz milagres. Milagres acontece. Ai cara ai meu cu. Vai não cara ai. Ai ai. Help. Vai não vai. Ah, 2x1. Pipipipi. Pelo por você aqui. Ficou matando eles outra vez. Ficou bagulho. Bora Tynet mano. Ah, que fusão. Ah que porra. Veio 2 velho. Não, 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 não. Meu Deus do céu velho. Pega uma 12 ai. Ai cara ai. Não dá não. Matei um e morri para o outro. Inteligência. Não é? Ué? É ué. Vai ter jogado na granada. Ai que viado. Como é que eu não vi o cara velho? Matus, tá uma semana que falta um aqui de granada para mim mano. Mas eu não sei. Vem pegar outra granada. Que não pega essa aqui ó. Tá pensando o que? Ah não. Ah mano. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Tu só tá morrendo bicho. Meu Deus do céu. Mano. Eu tô aqui ganhando no cara e eu vou chamei. Não, 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 não. Sai de mim, sai de mim. Vamos ficar vindo. Não, o problema é que tu se joga para cima dos caras. Olha o meu carro aí. Não, pode ir lá. Vai mano. Eu já escondei. Vai, volta, volta. Vai, vai. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos perder mesmo para esses caras mano. E aí ó. Ahhhh. Perdemos já. Perdemos já. Se mata aí. Ahhhh. Não dá para ter ganha. Uhuh. 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 Ah, tu não tira. Se matar o outro, cê é mito. Huã? Uhuh. Se matar o outro, cê é mito. Ah, cê é mito. Hahaha. Cê é mito. Mito. Tô que engravando nele. Tô que enganando nele. Tô que engravando nele. São correndo. Tem um com palégo aqui. Agora tem valor, tem valor. Mete a carinha aí, ô bebe. Cá? Cá? Ô, caralho. É, mas aí pode, né? Os caras tão lujo. Dá só um olhês e fala lujo. Tua tua porta. Tenho nada a dizer, nada a dizer. A janela de perto? Esperando aí. Quero ver o Serkan, cuidado. Vai. Não é moreninho. A Whis vai dar dano pra fora. Vamos mudar. Vamos ver esse rapaz aqui. É verdade. Meu filho do velho, tio. Cora, bicho. Cora. Cora, corre. Cora, não. Ah, eu ia matar o cara. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu, valeu. É, ué. Mato, você não tá com nós aí? Eu sou nube. Que adianta eu tá aí? Eu também sou nube. Eu vou voltar aqui pro meu amiguitos. Mais delícia. Valeu. Caralho. Tô. 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 Ai! Aparece não. Passa aqui no meio, passei no meio. Parece que é feito de papelão o bagulho. Não é? Pegamos dois caras, mas... Mas aquele... Pegamos aqueles dois caras de lance mais dois. Vai caralho! É, agora três tracks. Eu voei, bicho! Eu sou uma merda! E eu subindo! Eu vim pro lado, vim pro outro e o bronzezinho me seguindo aí. Sai, caralho! Sai, caralho! Sai de mim! Ai, caralho! Os pitas aqui são terríveis! Ou eu não, eu sou nuvem mesmo. O cara vem acertando tudo! Ai, ai... O Kanek matou geral, Kanek! Boa, Kanek! Eu ainda acertei tiro nele! Demório demais pra ver os caras! Puta merda! Vem que eu acertei tiro nele, bicho! Tô 0 para 2! Vou mudar essas teclas aqui! Hhh... Esse Kanek ligou o Hacks! Esse que não deu! Liguei Hacks! Kanek ligou o Hacks! Tá acabando a voz de Nitex, que eu tava com Hacks ali! A voz de Nitex! já era ai ai meu curto velho olha o macro desse cara eu não quero trocar de arma eu não quero pegar na cap 40 ai eu quero apelar para esses caras não quero não é não quero nossa mano se a wispa esse cara ai fica os nubes não ficar pegando mano ele pegou aquela wispa rt1 ainda que ela que é roxinha porra da dano pra carai mais da dano ou da dano ai bosta por da dano da dano ou 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 da dano morre seu dia e da dano eu não sei mas da dano ne rt1 da dano e rt1 e rt1 música a carona caralho da carona caralho da carona boa o 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